Pessoal, hoje estou aqui em Coronel Vivida, vim visitar o Sr. Sebastião, que completa hoje 122 anos de idade. Sr. Sebastião, como é que temos? Tudo tranquilo? Como é que você está? Graças a Deus está tudo dentro dos conformes. É, eu já vim aqui algumas vezes e agradeço muito a família por me receber novamente, mais uma vez. Hoje estamos felizes em comemorar o seu aniversário, a te desejar muitos e muitos anos de vida. Você que tem uma história linda aqui em Coronel Vivida, linda com a família. E eu me sinto honrado em poder vir aqui cantar uma música para ti, em homenagem ao seu aniversário e completando 122 anos de idade. Quero agradecer o Sr. João Biazinho que está aqui comigo, a Dona Lourdes, a sua filha que sempre me recebe com muito carinho aqui, a minha amiga Nida lá do Verê. E se você permitir, eu vou cantar uma música já para você. Está autorizado a cantar uma música? Posso cantar uma música? Posso cantar e tocar? Então eu vou tocar e cantar uma música chamada Semeador. Que traz uma mensagem muito bonita. Você que sempre a vida toda semeou coisas boas, semeou amizades, semeou a paz, o amor. Então eu vou cantar essa letra chamada O Semeador. Especialmente para o Sr. Sebastião. 122 anos de idade. E nós por aqui muito felizes em poder fazer parte dessa festa linda. Semeando a palavra de Deus com a minha humilde canção, Lá vou eu pelo mundo afora, pra cumprir a minha missão. Meu cantar traz o brilho do sol, meu perfume da flor do sertão. Meu cantar é pra um mundo melhor, é de paz, de amor e perdão. A semente que semeio, ela não brota no chão. A semente que semeio, ela brota no coração. Levarei a semente do mestre, de avião semearei pelos ares. Eu irei além das montanhas, e de barco cruzarei os mares. As famílias do mundo inteiro, com amor estarei em seus lares. Nos caminhos que a vida me leva, farei deles meus santos altars. A semente que semeio, ela não brota no chão. A semente que semeio, ela brota no coração. A semente que semeio, ela não brota no chão. A semente que semeio, ela não brota no coração. Seu Sebastião, seu Sebastião, é 122 anos de idade. E a dona Lúcia trouxe o bolo, e eu te trouxe de presente o chapéu. O chapéu, o chapéu, aceita ou não? Aceita? É um presentinho simples. Vamos ver se serve, vamos ver se... Com licença, com licença. Com licença, com licença, com licença. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! A dona Lúcia trouxe o bolo, e o Gabriel trouxe o chapéu preto de presente. Eu acho que ele já tem o chapéu branco, né? Agora tem o chapéu preto, né? Fica mais elegante pra ir num bairão uma hora do Gabriel Paz. Chegamos tudo de chapéu. O Biazinho também de chapéu, o seu Sebastião e o Gabriel Paz. É aí, ó. E não podemos deixar, gente, o pessoal de casa também eu tenho certeza que vão cantar comigo, tá? Deixa eu receber a dona Lúcia que está chegando aqui, ó. Dona Lúcia, dona Lúcia, vem cá, vem cá, já chega pra cá e já entra aqui, já entra, já entra aqui. Tudo bem, tudo bem. Estamos ao vivo, ao vivo. Tudo bem, tudo certinho? Seja bem-vinda. Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vinda. Tudo bem. Opa, e aí? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bom? Chegando. E o seu Sebastião, como é que está hoje? Aí, ó. Tudo bem? Como é que o senhor está? Vamos dar um abraço, o Sebastião. É, né? E a senhora, tudo bem? Ali, ó. Tudo bom? E o senhor, tudo bem? Tudo bem, eu sou Deus, tudo bem. Que bom que vocês eram. Tudo bem, querida? Tudo bom, dona Lúcia? Tudo bem, meu senhor? Eu acho que já aproveitando a chegada também da dona Lúcia, da nossa amiga aqui. A Leonie. A Leonie. A gente já canta. O celular Tia Pita. A Tia Pita. A Tia Pita. Essa é a famosa Tia Pita, então. Então, a gente pega e já aproveita que vocês chegaram junto aqui. E o Brasil canta. E o Brasil canta. Dá licença, eu vou ficar perto. E o Brasil canta. Canta. O Brasil canta. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Dá palma na mão de todo mundo que está presente aqui. E o pessoal de casa também. Vai, vai. Parabéns pra você, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o São Sebastião! Viva o São Sebastião! 122 anos de idade! Muito mais de 100 ainda, né? Muita felicidade! Mais ainda, né? Vamos desejar o dobro, né? O dobro ou três vezes. Três vezes a idade do seu Sebastião. Claro. Parabéns pra você, Muitas felicidades, né, Sebastião? Parabéns pra você, Muitas felicidades. Querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Opa, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E nessa alegria, gente, nessa alegria, a gente canta mais uma valsinha que todo mundo conhece. O pessoal canta junto comigo. Eu cheguei ontem já. Eu vim um dia antes. Eu vim posar. Quem sabe cantar junto essa aqui, quem sabe cantar junto essa aqui, ó. Eu nasci para te amar, eu não quero ser amado. Alguns beijos que me descem, estão todos bem guardados. Dentro do lado esquerdo, tem o cofre bem fechado, para não correr perigo, para nunca ser roubado. Que bonito amar na vida, que bonito é querer ver, amar sempre em segredo, sem lutar para ninguém. Mais um versinho, mais um versinho, mais um versinho. Meu amor é todo ser, quero ser correspondido. Faz o alívio, um amor sincero, do tremio, amor fingido. Quantas almas vivem triste, neste mundo de ilusão. Mas eu sei que todos têm, um amor no coração. Que bonito amar na vida, que bonito é querer ver, amar sempre em segredo, sem contar para ninguém. Viva o céu, Sebastião! Viva! Gente, agradecer a você que me acompanha em todo o Brasil. Agradecer aqui, deixa eu começar por aqui. A Lourdes, que por muitos, alguns mandatos, né, Lourdes, ali no clube. Quatro mandatos. Então, muitos anos, né, ali no clube, da terceira idade, aquele coronel vivida. E tem aí uma amizade com a família, sempre passa por aqui. E eu mandei um recado para ti, você nos atendeu e veio também fazer uma visita mais uma vez. Entre tantas, às vezes, que a gente já veio aqui na casa do seu Sebastião. Então, muito obrigado a você, pelo carinho de sempre. É um prazer, muito. Por estar sempre junto com a gente aqui. Com certeza. Dona Lourdes e o seu João Biazinho, lá de Francisco Beltrão, saíram de manhãzinha de lá. Saíram que horas, Biazinho, de casa? Seis horas. Seis da matina? Seis horas mesmo. Então, muito obrigado por esse esforço, por esse carinho, tá? A Dona Lourdes e o seu João, que me acompanham em muitas visitas que a gente faz. Muito contente de poder acompanhar. Muito obrigado por terem vindo. Mostra a filhona aqui, ó. A filhona tá aqui só no telefone aqui gravando. Obrigado por nos receber com esse carinho, tá? Muito obrigado. Fica o meu abraço a toda a sua família, a todos os seus familiares. A tia Pita tá aqui. Sim. Pode chamar de tia Pita? Posso? Então, a tia Pita tá aqui cada dia mais sorridente. E a minha amiga, ela do Verê, que acordou que hora? Três da manhã? Eu acordei às cinco horas da manhã. Cinco da manhã. Então, muito obrigado por ter vindo junto com a gente. Obrigado. Eu fico prazer e contente de vir visitar o Sr. Bastião. E você me pegar lá, você e a sua... E a Suzana. Suzana, minha queridinha. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E, Sr. Sebastião, que Deus olhe pra você sempre. Continue olhando pra você e te protegendo e te cuidando, tá? E que a gente fique sabendo aí pelos familiares que você esteja bem. É o que a gente deseja, todos nós que estamos aqui. E eu tenho certeza que todo mundo que tá acompanhando o Gabriel Pazza, que você viva por muitos e muitos anos. Que tenha saúde e que possa desfrutar dessa alegria que você tem, desse carisma, desse ser humano incrível que você é. Que é um espelho, que é uma referência pra mim. E eu tenho certeza pra todos nós que estamos aqui. E pra todo mundo que tá em casa acompanhando, que tem você como um grande exemplo. De um ser humano bom, de uma pessoa querida, de uma pessoa de um coração puro e verdadeiro. Bate aqui. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis, Sr. Sebastião. É nóis. Valeu, Brasil. Um abraço a todo mundo.